Alexandre Lucas, coronel da polícia militar, era então tenente quando foi a uma penitenciária realizar um trabalho corriqueiro. Porém, houve uma rebelião e ele foi feito refém. Alexandre foi baleado e viu sua vida por um fio, mas essa história teve um final feliz. Olá, Alexandre Lucas, seja muito bem-vindo ao programa. Você prefere que chama de Alexandre, de Lucas. Eu prefiro Lucas. Prefere Lucas. Costumei com a caserna, com os quartéis. As pessoas que te conhecem fazem referência mais por Lucas. É verdade. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu sei que você tem inúmeras histórias do poder de Deus na sua vida e hoje vamos relatar apenas uma, uma que é muito impactante e que inclusive passou pela sua carreira profissional. Traz para nós essa informação, nos diz quem você é, de onde você veio, um pouco dessa história. Fica à vontade. Tá bom. Então, eu sou o Lucas, eu nasci num lar evangélico, cresci na Igreja Metodista Central de Belo Horizonte e sempre tive o sonho de ser policial militar. Então, com 16 anos de idade, eu entrei para a polícia, fui cadete, formei em 1986 e aí eu fui para o batalhão de choque. Fiquei lá três anos, depois fui transferido para a academia. Na academia, eu fui designado para fazer um trabalho, um vídeo para capacitação sobre condução de presos e escoltas. E a última cena, então, era lá na penitenciária onde aconteceu tudo. Quantos anos você tinha nessa época? 25 anos. Não é muito novo para poder entrar num trabalho tão arriscado? Era paixão mesmo? Ah, era. Desde pequeno, quando eu tinha 11 anos de idade, um fato interessante, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei a frequentar a casa de uma pastora, uma das fundadoras da Igreja Batista da Lagoinha, a pastora Maria Domingos, e ela é profeta, ela tem os dons. E Deus falou comigo que eu ia ser um ganhador de almas, ia me fazer um ganhador de almas e que eu ia me assentar entre os príncipes da terra. E eu saí de lá irritado porque eu não queria ser pastor, eu queria ser polícia. E eu achava que ganhador de alma tinha que ser pastor. Então, graças a Deus, Deus me permitiu ser um ganhador de almas, mas na polícia. Aham. E aí, então, você estava num trabalho corriqueiro seu? Quando se é designado, você fica por todo o tempo naquele local, naquele recinto, ou é algo esporádico que você vai lá, por aí, por aí? Não, não. Esse foi um trabalho muito específico mesmo. A gente ia fazer uma filha. Estávamos com o pessoal da Fundação João Pinheiro. A cena era colocar um preso dentro de uma cela. Havia pavilhões vazios na penitenciária e nós fomos fazer essa cena. Só que, quando chegou lá, houve uma rebelião de presos. Naquela época não se entrava armado, eles recolhiam as armas da gente na entrada da penitenciária. E aí houve uma rebelião, os presos estavam armados e nós não. Então, fomos feitos nove reféns. Pessoal da Fundação João Pinheiro e quatro da Polícia Militar. Parece meio óbvio o que eu vou perguntar, mas o que passa na cabeça de uma pessoa numa hora dessas? Ainda tem, apesar de ser muitos anos, ainda te atormenta isso ou não? Não, não. Não. Mas, na hora, eu lembro direitinho porque, assim, eu estava desviado dos caminhos do Senhor na época. Mas eu sabia que Deus ia fazer algo para me fazer voltar, porque a minha mãe e minha avó, mulheres de oração, eu sabia que Deus tinha uma promessa. Então, ele não me ia deixar perdido. E, às vezes, eu ia para a academia, para o trabalho, pensando assim, Deus, o que é que o Senhor vai fazer para me voltar para os seus caminhos? Não, para que isso é demais. Espera aí. Você desvia porque você quer e tem certeza que Deus vai fazer alguma coisa para te trazer de volta. É. É isso mesmo? É. É porque Deus é fiel, né? Eu sei, mas não é muito inusitado isso? E aí eu lembro que eu pensava isso. Eu ia para a academia, porque quem é desviado também não está feliz, não. Então, também é porque está doido para voltar. E eu ficava pensando assim, e na hora que o preso colocou a arma nas minhas costas, eu falei assim, Jesus, já voltei, pode parar. Já deu. Uau! Mas só que na hora é interessante, como que Deus leva a sério qualquer oraçãozinha que a gente faça. Porque eu fiz essa oração. Falei assim, eu já voltei. Chega, já deu. E... Foi com fé. E aí eu falei com Deus, eu falei em voz alta, embaixo, mas eu falei assim, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E aí veio uma paz, uma paz tremenda e tomou conta de mim. E aí eu tive condição de passar tudo aquilo que eu passei nas próximas 18 horas, com a presença de Deus muito forte lá. E a gente vai contar isso aqui. Pois é. A fé foi renovada naquele momento, naquele instante. É. A proclamação da palavra de Deus que é viva, veio à mente e se materializou ali naquele momento. É. Foram nove pessoas reféns, estavam acuados, sem arma ali. Como é que foi todo o processo? Como é que eles abordaram você? Se era apenas o trânsito de um... Na realidade, o que aconteceu? Esses presos, esses cinco presos, eles receberam nos dias anteriores, dentro de um bujão de liquinho, uma arma. A pessoa serrou o liquinho, pôs a arma dentro, deu pontos de solda, pintou e ele entrou como se fosse gás. E eles abriram e tinham uma arma. Eles tinham uma arma, não. Quando eles viram a polícia entrando e naquele dia eles iam fazer a rebelião, eles resolveram tomar todo mundo como refém. Então, eles saíram do pavilhão, mataram um dos carcereiros e nos abordaram os cinco, nos abordaram, nós quatro que estávamos lá, arrumando as câmaras e arrumando as coisas para... Na realidade, eram os nove reféns. Nós estávamos arrumando os equipamentos para fazer a filmagem. E aí um deles colocou a arma nas minhas costas, eles tinham uma outra arma, faca, essas coisas, e pegamos os nove e empurraram a gente para dentro do pavilhão que estava vazio. A intenção deles, não sei se a gente pode medir isso, era que acontecesse o quê? É fuga. Eles queriam fugir. Só fugir. Mas quem atrapalhasse também... É, isso aí. Tanto que nesse episódio morreram duas pessoas, no episódio todo. Lá na penitenciária um carcereiro e dentro do carro forte, já no caminho para Jus de Fora, quando houve uma negociação, um tenente da polícia militar que foi o Maurício. Então, eles conseguiram. Então, para eu entender, eles fazem, eles abordam vocês, ele coloca essa arma para poder te ferir ali e você que é o intermediador ali para poder negociar essa... Não, na realidade, o que aconteceu? Eles pegaram a gente como refém, levou para dentro, nove reféns e os cinco presos. Levaram para dentro de um pavilhão que estava vazio e trancaram a cela, porque começou a chegar a polícia na hora também, mais polícia. O batalhão de choque começou a chegar. Então, o batalhão de choque começou a chegar e eles, então, foram acuados dentro desse pavilhão. E começou uma negociação. Entendi. Nessa negociação, trocaram cinco reféns por um carro forte. E aí, nós fomos colocados dentro do carro forte. Na época, eu, o coronel Edgar, tenente Maurício e subtenente Gonzaga, na época ele era sargento, fomos colocados dentro do carro forte junto com os presos. E aí, saímos da penitenciária em direção ao juiz de fora. No caminho próximo a Esmeralda, houve uma reação nossa dentro do carro forte. Nessa reação dentro do carro forte, eu fui baleado na perna, o Maurício tomou um tiro na cabeça e morreu, a um palmo de distância do meu rosto. Meu senhor! E o hoje deputado Gonzaga tomou um tiro no braço. E ali, ali também, eu tive uma experiência muito forte. Porque lá, quando a gente estava no pavilhão ainda, para acalmar os presos, a gente começou a trocar a fotografia de família. E um dos presos me entregou um folheto, folheto evangelístico desse que a gente distribui, e falou, a minha família está aqui no bagulho de Deus. Chamava o folheto de bagulho de Deus. E aí, eu peguei aquele folheto e li, em voz alta. Para todo mundo. Todo mundo viu que era coisa de religião, ficaram conversando. Só o Maurício que ouviu. E eu falei, Maurício, olha aqui. E no final, sempre tem um apelo naqueles folhetos. E aí, eu falei para o Maurício. Eu tenho certeza que no coração do Maurício, ele aceitou aquela palavra e nós vamos encontrar na glória. Logo depois, houve a negociação e houve a troca pelo carro forte. E aí, nós somos colocados no carro forte e saímos da penitenciária em direção à fuga deles. Na estrada de Esmeralda, houve uma reação. Nessa reação, nós lutamos, entramos em luta corporal com eles. E um dos presos, que era o mais violento, bateu na minha cara, cortou a minha roupa e participou dessa questão toda, ele gritava dentro do carro forte, depois de me balear, para pôr a arma na minha cabeça e me dar um tiro. E aquela confusão toda, eu orava e falava, Senhor, estou indo encontrar contigo. Porque o nome do Senhor que estava ali comigo era Pai da Eternidade. E ali, eu já sabia que se eu morresse, eu estava indo para o céu encontrar com ele. Que forte! E vê ali naquele momento um colega seu, né? É, um companheiro maravilhoso, um profissional fantástico, um homem de uma integridade. E ele morreu, ele tomou um tiro no carro forte a um palmo da minha cabeça. O cara enfiou a mão, assim, pela porta e deu um tiro na cabeça dele. E a minha, eu estava a uma distância, assim, do tiro. Aí ele caiu prostrado. E aí ele apontou para mim, eu coloquei, eu estava em luta corporal com o preso, coloquei o preso na frente da arma, o bandido passou a arma para o cara que eu estava lutando com ele, ele me deu um tiro na perna, eu caí. E o outro deu um tiro no braço do... Aí nós fomos arrastados para o fundo do carro forte, amarrados, de costas, ajoelhado e com a cara no chão, e eles com a arma na minha cabeça. E esse, o mais violento de todos, gritava, mata, mata, mata! Graças a Deus, Deus não permitiu, porque ele tem o controle de todas as coisas. Desse momento todo aí, o impacto disso na sua vida cristã, a partir daí, já que não morreu, claro, estamos dizendo dos milagres que Deus nos traz, foi a experiência mais impactante que você teve com o Senhor? É, em termos, assim, de impacto, foi porque eu vi a morte muito de perto, né? Eu fiquei baleado 12 horas sem socorro dentro do carro forte. Eu não podia mexer a perna, doía muito. E eu estava vendo um colega apodrecer dentro do carro forte, ninguém podia saber que tinha um morto ali, porque senão eles iam tentar invadir o carro forte, podia matar todo mundo. Então, a gente teve que encobrir que tinha um companheiro morto para a polícia que estava do lado de fora. Então, foi um momento muito tenso, mas realmente foi a experiência muito marcante que eu tive com Deus. E tem outras coisas muito interessantes, porque a minha mãe, ela trabalha... Não, estou segura, é porque já tem muita coisa boa e eu quero saber de todas elas. Fica comigo, tem mais prova viva do poder de Deus, a gente volta já. Já estamos de volta e hoje conhecendo o testemunho do coronel Alexandre Lucas. Eu sei que você parou aí no momento em que você fala que tem várias outras coisas e outros testemunhos para dizer daquilo que o Senhor te guardou, te conduziu e que você realmente é prova viva do poder dEle, né? Viva, viva mesmo, né? Muito viva. Mas vamos terminar então essa história primeiro, né? Que hoje a gente se alegra, né? Mas não deve ter sido nada fácil nesse período. Na realidade, eu queria só rapidamente falar o seguinte. A minha mãe, uma mulher de Deus, quando ela ficou sabendo... Ela trabalhava na Igreja Metodista Central como contadora. Quando ela ficou sabendo, ela orou e foi trabalhar. Foi trabalhar. Chegou lá, pediu os pastores para orarem e foi para a sala dela e falou, Senhor, eu sei que ele está desviado, porque eu estava desviado, ela sabia. Eu só queria uma palavra de que se ele morrer, o Senhor vai salvá-lo. E ela pediu uma palavra no Velho Testamento e uma no Novo. E ela abriu a Bíblia e os olhos dela bateram no versículo de Jeremias 31, 11, que diz assim, E o Senhor livrou Jacó das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Vou repetir. Ela bateu os olhos e leu. E o Senhor livrou Jacó das mãos dos que eram mais fortes do que ele. Ela fechou a Bíblia, abriu no Novo Testamento e caiu em João 19, 26, que diz assim, Para que se cumprisse a Escritura, nenhum osso sequer foi quebrado. Eu tomei um tiro a um palmo de distância. Eu lembro que quando eu fui liberto, já em Juiz de Fora, depois das negociações, o médico no hospital foi subir numa rampa com a radiografia. E ele falou, pode parar a preparação, porque não vai precisar de cirurgia, porque nenhum osso foi quebrado. Oh, glórias. Então, lá atrás, Deus já tinha o controle de tudo, já tinha prometido para minha mãe que ela ficasse tranquila, que eu ia ser liberto. E nenhuma sequela haveria. Que mulher de fé, hein? De fé. Minha mãe é um espetáculo, é uma mulher que eu devo muito a ela. E aí, o que aconteceu depois? Eu fui liberto, fui para o hospital, fiquei uma semana no hospital. Vocês seguiram, então, nesse caminho, indo para a Juiz de Fora. Isso. Aí deve ter tido alguma abordagem da polícia, um cerco, alguma coisa assim? Não, aí nós tivemos a nossa reação. Aí parou, aí eles seguiram até o centro de Juiz de Fora. No centro de Juiz de Fora, a polícia negociou, liberou. Aí eles pediram um carro menor, porque o Maurício, o tenente que estava lá, já estava apodrecendo, já estava com problema. E aí, eles pediram um carro, trocaram a gente que estava ferido por um carro e levaram um ou outro refém e foram para dentro de um sítio, cercados no sítio. Aí a ocorrência foi para um lado e eu fui para o hospital. Lá no hospital, eu fiquei alguns dias, depois saí e comecei a testemunhar. Fui nas igrejas testemunhar. Essas 18 horas que você tinha dito antes, é o tempo que você ficou desde a hora do carro forte. Isso, dentro do carro forte baleado. Eu fiquei 12 horas baleado lá, sem socorro. Isso. Bom, passado, aí eu fui liberto. Eles ficaram lá no sítio, lá, e aí houve negociação e tal, e prenderam todo mundo e libertaram o outro refém. Passado alguns anos, eu em casa, eu recebo uma ligação dizendo o seguinte, olha, um dos presos, o único que sobreviveu, que os outros todos morreram, vai dar um testemunho numa igreja, se não me engano, no bairro Regina, ali na região do Barreiro. E você iria lá para ouvir esse testemunho? Eu falei, vou. E você daria o testemunho junto? Eu falei, dou. Que isso. Eles juntaram, então, no mesmo momento, alguém que foi o seu inimigo, quem te fez mal e que havia convertido a Jesus Cristo? Isso. O cara que bateu na minha cara, que cortou a minha farda e que gritou para me matar dentro do carro forte. Só que ele não sabia que eu iria. Lá nessa igreja. Mas você sabia quem ele era. Mas eu sabia quem ele era. Aí eu dei o testemunho e no final do testemunho, do meu testemunho, eu falava, olha, agora eu estou aqui com a pessoa que bateu na minha cara, que cortou a minha roupa e que gritou para me morrer, para dar um abraço nele. Falar que eu o perdoava em nome de Jesus. Glória. Aí a glória de Deus desceu mesmo. Que isso. Que bênção. E ele, assim, ficou maravilhado também. Aí ele deu o testemunho de como foi a conversão dele. Depois disso, nós fomos em vários lugares dando testemunho junto. Aí ele estava livre naquela época. Aí ele foi condenado por esse crime. Ficou 10 anos preso ou mais, mas dentro da cadeia pregando o evangelho e fazendo diferença. Agora, no ano passado, ele saiu e nós já demos testemunho na Igreja Batista Getsemane, juntos. E dia 7 de abril, nós vamos dar testemunho na Igreja Assembleia de Deus, na Asa Sul, em Brasília, eu e ele, mostrando para todo mundo o que Jesus faz no coração de um homem, transformando um bandido num servo de Deus e um pecador em alguém que é capaz de perdoar, porque Jesus Cristo perdoa ele primeiro. Pai do Céu, é muito forte. Agora, eu preciso entender, até para quem está em casa, às vezes fala assim, ah, mas é muito difícil perdoar. O que gera no coração de um cristão liberar perdão? Você já falou um pouquinho aí, eu já peguei um pouquinho na sua fala, mas... Primeiro assim, quando a gente olha o que Jesus fez por nós, e todo mundo se conhece, né? As pessoas, às vezes, nos conhecem por fora, mas Jesus conhece a gente por dentro. E nós conhecemos as nossas incoerências. E as nossas incoerências, às vezes, elas são permanentes, né? E aí eu percebi o tanto que Jesus me perdoou, o tanto que Jesus foi bom comigo ali, e de não deixar eu morrer desviado. As constantes vezes que eu pequei, ele me perdoou, e eu pequei a mesma coisa, ele me perdoou, e eu pequei a mesma coisa, ele me perdoou. Então, o meu saldo, ainda eu estou devendo. Ao perdoar esse amigo, hoje ele é um amigo, a gente testemunha junto. Ao perdoar esse amigo que bateu na minha cara, que participou da morte de um companheiro meu, que cortou a minha farda, eu fui muito criticado ao perdoá-lo, no ambiente da corporação. Mas eu não posso negar que Jesus Cristo me perdoou muito mais. E eu ainda estou devendo muito para Jesus, o saldo ainda está grande, como diz aquela parábola, né? Do devedor incompassivo, né? O que eu perdoei foi muito pouco ainda, diante do que Jesus me perdoou até hoje. Todo esse entendimento e essa convicção firme em Cristo, ela iniciou nesse momento? Não. Naquele momento lá do acontecido? A sua fé se firmou naquele momento, dali para cá? A fé vem pelo ouvir. Então, eu não posso deixar de honrar a minha mãe, que desde pequenininho, me levava para a escola dominical, às vezes obrigado, no domingo. E ali eu comecei a cantar as primeiras musiquinhas, né? E aprender as primeiras historinhas da Bíblia. E depois fui crescendo e sempre ouvindo a palavra de Deus. Então, a minha fé veio pelo ouvir desde pequeno a palavra. Agora, firmar com Deus e entender que a gente não pode brincar com Ele e que a qualquer momento Ele pode te levar e você precisa estar preparado, aí sim foi nesse episódio. E você, foi cumprida na sua vida a promessa mesmo de que te levaria a muitos lugares para poder falar do Evangelho? Mesmo não sendo pastor? Olha, como foi cumprido, esse testemunho fez com que um grande amigo meu se firmasse na fé, o Coronel Cícero, que era um rei-se homem também, um homem de Deus. Aí, ele tem uma voz maravilhosa, toca muito. Nós dois começamos a testemunhar. Eu falava e ele tocava. E nós iniciamos na Polícia Militar um culto lá na academia e nesse culto converteu através dele também um grande amigo que é o Coronel OVA, que eu acho que você conhece. É, no caso, meu marido. Exatamente. Então, você está aqui hoje também por causa desse sequestro. Porque foi através desse sequestro que nós abrimos trabalho na academia. Amém. E através desse trabalho na academia, o seu marido, um grande amigo meu, se converteu. Amém, Deus. E você também, porque aí você veio. É verdade, com certeza. Está vendo? Você é fruto desse sequestro. Glória a Deus. Coronel Lucas, muito obrigada por ter vindo ao programa, por trazer essa experiência de fé tão intensa que não vai ser possível não impactar alguém. Eu creio que aquilo que foi dito vai gerar frutos ainda mais. Amém. Porque a palavra é para muitas pessoas, que Deus te prometeu. Isso. E ela vem numa cadeia, sendo direcionada para todos aqueles que creem em Cristo e desejam servi-lo. Deus te abençoe na sua nova função. Amém. No seu novo trabalho. É um desafio. Eu estou aqui para glorificar o nome de Jesus. Amém. Estou aqui para dizer que a gente tem que implantar o reino de Deus nessa terra. Amém. E o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, eu estou feliz com essa oportunidade e quero desafiar as pessoas a perdoarem mesmo. Amém. Porque isso liberta. E aceitar o perdão de Jesus, que é o mais importante. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Mateus 6, 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Você tem dívidas? Com quem? Quanto deve? Existe honestidade nas suas ações ao buscar quitar o que deve? Quando se faz essa oração, perdoa as nossas dívidas. A quais delas você se refere? Você sabe descrevê-las nominalmente e tem consciência do esforço necessário para pagá-las? E a quem você recorre? Tem o poder de perdoá-las? São várias as perguntas necessárias a serem feitas e analisadas para compreender a dimensão da remissão dos nossos pecados por Jesus Cristo, além da incompreensão da redenção daquele que nos libertou do poder das trevas, nos transportando para o reino do seu Filho amado. Porém, enquanto não temos essa noção do sacrifício de Jesus por nós e por todos os pecados que Ele morreu para nos libertar, é pouco provável que cumpramos a outra parte do versículo que é, também perdoamos os nossos devedores. Isso porque enquanto não entendemos o valor do amor, da graça e da libertação da dívida, não se entenderá quanto se escraviza alguém enquanto não perdoa as dívidas deles. Todos os nossos pecados já foram perdoados por Cristo na cruz, no instante em que recebemos por fé, como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas essa oração de pedido de perdão precisa ser refeita todas as vezes que pecamos para a restauração da comunhão pessoal com Deus, porque o pecado sempre nos afasta dele. Por compreender que Jesus já perdoou inúmeras vezes e todas as outras vezes que ainda pecamos também já estão perdoadas, é que no mínimo essa graça maravilhosa deveria desenvolver em nós uma gratidão e amor para com Ele e com todos os que Ele ama. O que complica para a nossa carnalidade é que Deus inclui até nossos inimigos ou quem nos faz mal na lista dos que devem ser perdoados também. Já que Ele te amou ainda pecador e ama o que ainda não se rendeu a essa vida abundante, Ele espera que você faça parte da manifestação da sua graça e bondade, amando, perdoando e cuidando de todos os que o Altíssimo quer bem. A gratidão a Deus é a chave mestra para conseguir amar o outro pecador. O reconhecimento do tamanho da dívida com Deus e sua bondade é o que promove o nosso perdão aos nossos devedores, que é infinitamente menor do que a que fomos perdoados. Só quem conseguiu perdoar o inimigo, desejar o seu bem e alegrar com a sua salvação, compreendeu que Jesus morreu por todos, que somos todos pecadores e que somos uma família. Se Jesus nos amou enquanto éramos o seu inimigo, nos perdoou e esqueceu das nossas ações vis, por que queremos ocupar o lugar de Deus e reter a liberdade das pessoas à nossa volta, sendo que nem está no nosso poder agir assim? Você não foi chamado para ser Deus, porém servo. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.